Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos nos caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa nos caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 29 a 33, que diz o seguinte. E ele diz, Vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, Homem de pouca fé, por que duvidar? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, És verdadeiramente o Filho de Deus. Nós estamos estudando, já há duas semanas, essa é a terceira, a passagem que Jesus caminha sobre as águas. Quem viu o nosso estudo na semana passada, retrasada, vai lembrar bem dessa passagem. E quem não viu, quem não escutou o nosso programa, pode ir lá no site da Rádio Rio de Janeiro, buscar o programa Nos Caminhos de Jesus, e ouvir essas duas passagens, esses dois estudos, né? Da passagem inicial e a que veio depois, sobre esse momento tão especial de Jesus, que é o andar sobre as águas. Então nós estamos aqui hoje dando continuidade, e semana que vem nós encerramos esta passagem, que é uma passagem muito interessante, muito bonita, e que mostra para todos nós como Jesus tinha uma força espiritual fora dos nossos padrões. Ele fez coisas que a ciência até agora não consegue explicar. A ciência espírita, sim, mas a ciência tradicional até hoje não consegue explicar. Por isso que muitos até duvidam da existência do próprio Cristo. Porque é difícil muitas vezes. A gente não pode criticar aqueles que não conseguem entender. Porque não é fácil. Um ingrediente fundamental para entender isso é a fé. A fé, ela é fundamental. E para aqueles que não têm fé, realmente fica difícil. Até que a ciência consiga provar que essas maravilhas realizadas pelo Cristo fazem parte da vida do homem. E aí tudo vai se esclarecer. E falando em fé, vamos usar a nossa primeira palavra-chave. Fé. A palavra fé traduz a grega pistis, que primariamente transmite a ideia de confiança, fidúcia, firme e persuasão. Dependendo do contexto, A palavra grega pode também ser entendida com o significado de fidelidade. A primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 7, de ver isso em Tito, capítulo 2, versículo 10, a gente vê com esse sentido de fidelidade. Essa palavra traduzida com fidelidade. As escrituras nos dizem, A fé é a expectativa certa de coisas esperadas, a demonstração evidente de realidades, embora não observadas. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A gente tem isso devidamente explicitado. Expectativa certa. Traduz a palavra grega hipóteses. Esse termo é comum em antigos documentos comerciais de papiros. Transmite a ideia de algo subjacente a condições visíveis e que garante uma posse futura. Em vista disso, Moulin e Milligan sugerem a seguinte versão. A fé é o título de propriedade de coisas esperadas. A gente vê isso lá no vocabulário do testamento grego, de 1963, na página 660. A palavra grega, elekros, vestida por demonstração evidente, transmite a ideia de produzir evidência que demonstra alguma coisa, especialmente algo contrário ao que aparenta ser. Essa evidência torna assim claro aquilo que não se decidiu antes e, deste modo, refuta aquilo que apenas apresentava ser assim. A demonstração evidente, ou a evidência para se ter convicção, é tão positiva ou poderosa que se diz que ela é a fé. Então, isso é isso. Essa convicção tão positiva, tão poderosa, que nos leva a crer algo, mesmo que não esteja visível, palpável, nos leva a acreditar que é possível, que existe. É a questão de Deus. Quem é que pode, com os elementos da ciência natural, provar a existência de Deus? A existência de Deus se comprova através do universo. Através da sua grande realização. Mas, alguns vão dizer que por trás disso não tem Deus. Então, passa a ser um artigo de fé. Acreditar em Deus passa a ser um artigo de fé. Outra palavra-chave, filho de Deus. Que ele fala verdadeiramente é filho de Deus. A expressão filho de Deus identifica primariamente a Cristo. É a palavra usada para ele. Cristo Jesus, filho de Deus. O relato evangélico fornecido por João enfatiza, em especial, a pré-existência de Jesus com a palavra. E explica que a palavra se tornou carne e residiu entre nós. E observamos a sua glória, uma glória tal como a de um filho unigênito de um pai. João, capítulo 1, versículo de 1 a 3 e versículo 14. Então, João fala sobre isso, sobre o verbo. E o verbo se fez carne e residiu entre nós, ou habitou entre nós. Depende da tradução. Alguns usam a palavra, outros usam na tradução verbo. Mas, quem é esse verbo? É o Cristo. Porque ele já existia antes da existência da terra. E é isso que João nos traz. Que essa filiação não começou com o seu nascimento humano. É percebido nas declarações do próprio Jesus. Como quando ele diz, eu falo as coisas que vi junto de meu pai. Então, a gente observa que o Cristo antecede ao Cristo nascido na terra. Se ele viu coisas junto ao pai, conforme está em João, no capítulo 8, versículo 38 e 42. A gente pode comparar com João 17, 5 e 24. Bem como em outras declarações claras dos seus apóstolos inspirados. Conforme a gente vê em Romano, capítulo 8, versículo 3. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 9 a 11 e versículo 14. Então, a gente vê muito isso. O Cristo realmente antecede aquilo que nós conhecemos. Porque não podemos imaginar que Cristo foi criado para vir à terra. Não. O Cristo já existia há bilhões de anos. É só imaginar o tempo que a terra existe. A formação da terra até o dia de hoje. Quantos bilhões de anos foram. E a gente imagina que nessa época, Cristo já era um Espírito puro. Então, a gente passa a ter uma noção bem clara da grandeza dele. E vamos lá ao estudo. E ele disse, vem. E Pedro caminhou. Embora sabendo de antemão que Pedro não teria êxito nessa tentativa, Jesus permitiu-lhe a demonstração de coragem que o apóstolo ansiava por exibir. Que foi o Pedro que disse, senhor, para que eu ande até você, por cima das águas, até o senhor. O que Pedro queria demonstrar é um poder, uma força, uma fé. E o fato de, por algum tempo, ele obter sucesso demonstra, uma vez mais, os poderes inerentes à personalidade humana, gente. Realmente, esse incidente, esse ocorrido, oferece outra prova da capacidade do ser humano, quando em contato com os poderes mais altos do universo. Embora essas capacidades venham fazer parte da própria personalidade do indivíduo. Depende de cada um. Cada um de nós tem um nível de capacidade. Porque estamos em patamares evolutivos diferentes. Isso é claro. Axford disse que isso é um exemplo notável do poder do estado espiritual mais elevado que o alça acima das leis inferiores que governam a matéria. Tantas vezes ilustrada pelo nosso senhor Jesus. É um fato. O indivíduo, quando ele vai recebendo o poder espiritual, ele vai crescendo espiritualmente, vai se purificando, ele consegue alçar voos acima das leis da matéria, gente. Muito além. Pedro conseguiu só um pouco, e por pouco tempo, aquilo que Jesus praticou em toda a sua vida. Naquele momento, Pedro se desprendeu. Parecia que ia alçar voos mais. Mas o lado humano ainda, da falta de fé ou da fé pequena, fez ele sucumbir. Quantas vezes isso acontece com a gente? A nossa pequena fé nos faz cair. E aí continuando. Reparando, porém, o vento, a palavra força que aparece na tradução A, ou forte, segundo a tradução AC, ao meio da comentada, bem como outras palavras idênticas em outras traduções, não tem base verdadeira no texto original desse evangelho. Mas são uma adição ao texto original feita por algum escribo, ou escribas, né? O qual quis acrescentar detalhes à narrativa. Esse vocábulo encontra-se nos mísseis, nos evangelhos, o CDH, o teta, e a maior parte dos mísseis mais recentes. Mas é ausente nos mais antigos, como o alefe, né? A tradução, como também outras mais modernas, ou mísseis corretamente é essa palavra. Reparando a força do vento. Reparando o vento. Aí criaram a força para mostrar que aquilo foi uma coisa impactante realmente. É claro, assim, uma coisa que pouco importa, mas o estudo mais criterioso, a gente observa que isso foi uma palavra acrescentada. Para dar ênfase ao fato. Quis acrescentar isso, acrescentar mais detalhes, alguma coisa nesse aspecto. Então, fez com que Pedro, mostrando com que Pedro, ao se deparar com aquele vento forte, que é o que estava acontecendo, Jesus depois para o vento, manda calar o vento. Então, naquele momento, Pedro sucumbe, porque as forças da natureza falaram muito forte diante dele, e a falta de fé fez com que ele sucumbisse. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando, Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 29 a 33. E a passagem diz o seguinte. E ele disse, Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Vamos lá, continuando aqui. Fé verso vista ao que estava sendo visto. No conflito entre a fé e a vista, esta última, saiu vencedora. E o resultado foi o medo. Conforme muitas vezes acontece também conosco. Porque Pedro, ele sucumbiu porque ele se deixou levar pelo que ele estava vendo. Por o que ele estava sentindo. Se ele continua firme na fé dele, nada ia fazer com que ele sucumbisse. Às vezes acontece com a gente. Nós estamos, às vezes, diante de tantas coisas. Começamos a vencer. Mas aí, os fatos da vida, as ocorrências da vida, nos levam a duvidar da nossa própria capacidade. A gente acaba desistindo de projetos, perdendo o caminho. O poder sobrenatural se esvaiu, gente. E ante o forte temporal, a natação não o ajudou. Apesar de Pedro ser muito experiente nessas questões. Pescador como era, né? Estava acostumado com o mar. Naquele momento, quando as ondas se avolumaram sobre ele, Pedro exclamou, salva-me, Senhor. Lançando mão, dessa maneira, do único poder que realmente ele poderia prestar ajuda naquele dilema. Que era Jesus. Era o que tinha o poder de conter qualquer coisa ali. A visão das circunstâncias pode obscurecermos a vista para o poder de Deus. Isso que fica claro. E o resultado é o medo ou o fracasso. Quando a gente permite que as circunstâncias obscureçam as nossas vistas espirituais para o poder de Deus, para a obra de Deus, a gente sucume. Porque vem o medo e o medo nos leva ao fracasso. Foi mediante a fé que Pedro estava contra a balanção das leis naturais da gravidade. Faltando-lhe a fé, essas leis fatalmente o teriam vencido. E venceram. Enquanto ele teve fé, quando ele estava mediante a fé, ele estava vencendo as leis naturais da gravidade, andando sobre o mar. E aí ele sucume porque faltou a fé. A fé jogou ele para baixo. A falta de fé, falando melhor, jogou ele para baixo. E aí continuando, diante de Pedro afundando, diante de Pedro gritando, salva-me, Prontamente Jesus estende a mão. Pedro teve uma extraordinária oportunidade para mostrar que a fé em Cristo poderia confirmar e demonstrar a natureza real da vida espiritual. Ele teve tudo nas mãos. E sucumbiu. Quantas vezes nós temos tudo nas mãos e sucumbimos? Não é verdade? Nessa tentativa, o êxito total teria sido uma alegria e uma confiança inabaláveis pelo resto da vida de Pedro. Imagina se ele consegue caminhar até Jesus e voltar caminhando até o barco. Ia ser um fortalecimento absurdo a fé dele. Porém, a falta dessa mesma fé arruinou aquela oportunidade. A despeito da sua falta de fé, Jesus respondeu imediatamente ao apelo de Pedro. Porque a emergência exigia pronto atendimento. Por isso que está lá. Prontamente Jesus atendeu. Porque ele estava fulumbindo, gente. As ondas, tudo. Ele estava afundando. E é assim que acontece com a gente. Às vezes a gente começa a afundar e Jesus estende as mãos. Através de tantas coisas. De um amigo, de situações que a gente nem imagina. Que é a mão do Cristo que está ali. A lição é perfeitamente clara. E transforma-se em um fator de encorajamento para nós. Quando a gente está sucumbindo, Jesus nos apoia. Passagem como essa ensina a doutrina do teísmo. Em contraste com a doutrina do teísmo. Isto é, Deus tem cuidado e interesse por nossas vidas. O Senhor não só criou os mundos e o ser humano. Mas até hoje continua conosco. Cuidando de nós. Deus está o tempo todo cuidando de nós. Ele é onisciente. Ele sabe tudo o que ocorre. Por isso que temos um Jesus. Que é um emissário de Deus. Temos os benfeitores espirituais. Tantos espíritos de escola. Que vieram para nos auxiliar nos momentos mais difíceis. E veio nos trazer também mensagens de otimismo. De esperança. E aí tem uma passagem que Jesus fala para ele. Por que duvidaste, homem de pequena fé? No grego é apenas uma palavra que não se acha na literatura do grego clássico. Mas que figura por cinco vezes nos evangelhos. Uma palavra que diz pequena fé. A gente encontra isso em Mateus capítulo 6, versículo 30. No capítulo 8, versículo 26. No capítulo 14, versículo 21. No capítulo 16, versículo 8. Olha só. Só temos usado essa palavra cinco vezes no evangelho. Quatro estão em Mateus. E uma está em Lucas no capítulo 12, versículo 28. Esse termo não é encontrado em qualquer outra porção do Novo Testamento. Jesus não indicou com essas palavras que os discípulos não tivessem nenhuma. Ou neste caso, que Pedro não confiasse nele. Jesus não disse isso. Mas torce somente que essa fé ainda era débil, pequena, fraca demais para realizar aquilo que foi almejado. A saber, o prodígio de andar sobre as águas. Esse é o detalhe. Essa demonstração teria necessitado de maior desenvolvimento espiritual do que aquele que Pedro tinha até aquele momento. E quando a gente começa a sucumbir, muitas vezes, é porque a situação, muitas vezes, exige um desenvolvimento espiritual maior do que nós temos. E a gente começa a querer sucumbir. Não é verdade, Mestre? Vamos parar e pensar com bastante clareza que a gente vai observar isso. E aí Jesus fala assim para Pedro, por que duvidaste? O termo duvidaste é a tradução de um vocábulo grego que significa ir em duas direções ao mesmo tempo. Ou ter duas opiniões ao mesmo tempo. Isto é, uma mente dividida entre duas ideias. A palavra portuguesa também tem base em duo, que significa dois. Por isso, duvidar tem origem semelhante ao termo grego. Então, o duvidar significa que você não tem uma convicção num ponto só. Você tem duas. Você está entre uma e outra. Você tem duas ideias. Que você não vai numa direção. Você tem duas direções para ir. Você fica naquela. Vou para um lado. Esse é o duvidar que eles dizem. Em todo o Novo Testamento, essa palavra aparece somente aqui, nessa passagem. Que é no Mateus, aqui, que nós estamos, 14. E em Mateus 28, 17. Nessa última, há uma dúvida que alguns tiveram quanto à ressurreição de Jesus. O termo dúvida, essa palavra grega, só tem duas. Só tem duas passagens. Mateus 14, que nós estamos estudando hoje. Que é o versículo 28 a 33. E nessa aqui, no capítulo 28, versículo 17. E assim, olha o que falaram no capítulo 28. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Ao que parece, Jesus nunca compreendeu a mentalidade comum dos homens que não aceitavam toda a influência do mundo espiritual. Mas, na verdade, Jesus sempre conheceu cada um de nós. Ele sabia nossos limites. Sabia quem somos. Isso é um fato. Jesus achava que esse tipo de vida sobrenatural é o normal da vida humana, gente. Porque ele vivia isso com muita facilidade. E não é exceção. Um dia, faremos tantas coisas sobrenaturais porque será inerente à nossa condição espiritual. Mas hoje, ainda, não temos condição de fazer isso. Por isso, é que às vezes, quase perdeu a paciência. A gente vê no Evangelho. Com as demonstrações de fraqueza espiritual. Por isso que Jesus questiona. Por que duvidar? Homens de pouca fé, por meio dessa circunstância, pode-se perceber, uma vez mais, o grande desenvolvimento a que Jesus chegara como homem. Como Espírito puro. E que todos nós poderemos alcançar um dia. E aí cessou o vento. Estamos aqui quase finalizando. Vem de uma palavra que tem o sentido de trabalho pesado. O vento ficou cansado e finalmente repousou. Não por mera coincidência, mas por outro milagre ou uma outra obra de Jesus. Tal como da multiplicação dos pães, de ter andado sobre as águas do mar. Jesus, além de ter multiplicado os pães, andar sobre as águas, ele parou o vento. Mandou parar o vento. Os intérpretes que vivem a cata de alguma explicação natural ou racionalista neste livro de acontecimentos sobrenaturais, naturalmente acham que foi por mera coincidência que aquele momento cessaram de soprar os fortes ventos. Tirar é desconstruir Jesus, como eu falo. Em outra ocorrência, quase idêntica, entretanto, o evangelho distribui a causa da quietude do mar ao poder de Jesus escrevendo. E disse ao mar, acalma-te e mudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Está em Marcos, no capítulo 4, versículos 39 e 41. A declaração do versículo 33 que estamos estudando neste capítulo Verdadeiramente, tu és filho de Deus, demonstra que Mateus não quis indicar que o vento cessou de soprar por si mesmo, mas que Jesus usou de um poder inexplicável para eles ou que nisso demonstrou a raridade de sua pessoa e a grandiosidade de suas obras. Fica claro isso, gente. Não foi por um acaso. Se fosse por um acaso, por que que iam dizer que ele verdadeiramente era o filho de Deus? Não teria lógica. Marcos fornece outro detalhe sobre os últimos lances desse acontecimento. E o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Marcos complementa. Obviamente, os prodígios de Jesus não estavam sendo plenamente compreendidos pelos discípulos. e Mateus ilustra justamente isso com essas palavras sobre a modificação dos pães, ocorrida há tão poucas horas antes. É um fato. Tu és o filho de Deus. Provavelmente a confissão do centurião em Mateus 27, 54, que diz verdadeiramente esse era o filho de Deus, conforme diz a tradução lá, seria melhor se tivesse sido traduzida verdadeiramente este era um filho de Deus. Porque dificilmente poderia esperar que um gentil sem nenhuma orientação religiosa entendesse tão sobre o Cristo. Se o seu centurião fizesse ideia da evolução de Jesus, certamente teria proferido uma situação mais forte do que uma simples admiração ante o extraordinário acontecimento que se enrolaram à sua frente. Tanto Marcos como João situam este incidente como se estivesse ligado à multiplicação miraculosa dos pães. Acontecido sugere que o grande Jesus, que pode multiplicar os pães pelo poder da sua palavra, poderia também ultrapassar outros obstáculos da natureza. Esse é o que a nossa mensagem do dia de hoje nos traz. Jesus pode fazer coisas que são muitas vezes inexplicáveis. E que se nós tivermos confiança e fé, vamos também fazer essas coisas inexplicáveis. E que nos momentos de dificuldade que estamos sucumbindo, se pedirmos para que Jesus nos salve, Ele estenderá as mãos prontamente para nós. Ficamos por aqui. Semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro